Música Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes O Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte disse que se alguém ferir a sua face você deve dar a outra se alguém forçar você a ir uma milha você deve ir duas se alguém quiser tomar a sua túnica dê a capa também é claro que Jesus não está falando aqui de ação mas está falando de reação e reação transcendental porque bater na face de alguém é ferir a sua honra forçar alguém a fazer o que ele não quer é agredir a sua vontade tomar uma roupa dele é tirar-lhe um bem inalienável mesmo que você seja agredido naquilo que é essencial para você reaja de forma transcendental pela graça de Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto